A gente muda de assunto agora pra falar do Corpo de Bombeiros, né gente? Porque o Corpo de Bombeiros não atende só acidentes de trânsito, não realiza só avistorias, mas tem todo um trabalho social também. E neste ano o Corpo de Bombeiros deu início ao projeto Caixa Encantada. Pra gente falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente Cândido, que vai dar mais detalhes pra gente. Bom dia, Tenente, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade ao Grupo RCN, né? É uma satisfação sempre estar retornando aqui e pra falar de uma campanha muito importante, né? Do que se trata essa campanha? O que é a campanha Caixa Encantada? Então, todos os anos o governo do estado, ele lança, pro período de Natal, né? Uma campanha de arrecadação de brinquedos. E nós do Corpo de Bombeiros, como órgão estadual também, a gente é um posto de coleta. E nós lá no Quartel do Corpo de Bombeiros, estamos lá com a Caixa Encantada, até publiquei no Instagram do Quartel, né? Que a gente estaria recebendo brinquedos novos e usados em condições. Não é aqueles brinquedos que você quebrou, que você não quer mais, que você vai doar, né? Não, é aquele brinquedo que você passou da idade, já não brinca mais, ele tá em condições. Pode levar lá que a gente vai receber esse brinquedo e vai destinar pra uma criança aqui da nossa cidade. E vai até quando essa campanha? Ela começou agora? Ela começou no final de outubro, né? A gente fez as publicações todas certinhas lá, conforme o regramento da campanha, né? Cumprindo todas as ordens que vêm do nosso comando geral. E aí sim, a gente tá implementando, porque a gente tá no meio, ainda tem bastante tempo, até o dia 29 de novembro, né? Então tem bastante tempo ainda pras pessoas irem lá, fazer a sua doação e fazer o Natal de uma criança da nossa cidade feliz. Quando que vocês vão fazer a entrega? Então, aí a entrega, dependendo da quantidade de brinquedos, a gente vai escolher uma instituição que tenha crianças, né? A gente tem várias instituições aqui, e aí a gente vai entregar esses brinquedos pra essa instituição. Tá, então as pessoas... Mas aí a gente vai fazer aquela festa, né? Vamos pro caminhão do corpo de bombeiros, vamos fazer aquela coisa... Se bobear, a gente pega um bombeiro lá que tem, é lá, colocar uma roupa de Papai Noel... Papai Noel, mais gordinho... Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, mas a gente quer fazer um Natal encantado pras crianças de Três Lagoas. Que legal, gente! Então quem quiser colaborar, né? Basta comparecer ele ali no corpo de bombeiros, é que o Tenente Cândido disse. Você não vai pegar brinquedo velho, né, gente, pra colocar lá. Às vezes as pessoas têm condições, tem vários brinquedos que nem usa mais, né? Tá novinho ali, tá bem conservado, dá uma limpada, né? Vai lá, coloca ou compra mesmo. Hoje tem tantos brinquedos baratos que dá pra comprar. É muito melhor você fazer a doação de um novo. Claro que se você tem em casa bastante, não custa doar, né? Hoje, Ana, a gente tem aí a questão assim, que barateou muito o brinquedo, né? Antigamente, na nossa época, era caro. Mas caro, né? Era muito caro. Verdade. Então a gente sabe que hoje com 20 reais você compra um brinquedo pra uma criança. 10 reais você compra, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. É muito gostoso, gente. Ontem, inclusive, estive na PAI até fazendo uma matéria também, falando justamente sobre isso. Um trabalho que eles estão também. Uma campanha pra arrecadar brinquedos. E é tão bom quando você vê as crianças ali com aquele brinquedo. Isso faz tanta diferença. Às vezes eu falo pra gente ou pra uma outra criança, não faz. Pra quem tem condições. Mas pra quem não tem condições, faz toda a diferença. Fica esperando, inclusive, esse momento do Natal, né, Cândido? O Natal é uma data mágica, né? É uma data que a gente fala assim que as pessoas, elas parecem que ficam com o coração, vamos dizer assim, dá aquele aperto no coração. Aquela vontade de fazer mais, né? Aquela vontade de fazer melhor, né? E o Natal, ele desperta isso no ser humano, né? E aí a gente tem essas questões que a gente vive num país muito rico e ao mesmo tempo muito pobre. A gente vê aos nossos olhos aí crianças que não têm nada. Nada. Quando a gente fala nada, é nada mesmo, né? E a gente que, graças a Deus, é abençoada, a gente precisa pensar no próximo dessa forma. Com certeza. E por mais que tenham várias campanhas, gente, às vezes a criança, ela quer ganhar mais do que um brinquedo, dois brinquedos. É a época que elas mais ficam aguardando. E imagine essas crianças receberem esses brinquedos do corpo de bombeiros, de um caminhão, os militares ali. É toda magia, principalmente pros homens, né? Pros meninos que ficam encantados com os militares, né? Mas hoje as meninas também sonham sem bombeira também, né? E tem, inclusive, visitar, né? A gente tem lá, a gente tem duas meninas lá no quarto, três, aliás, né? Muito bom. Três mulheres lá no quarto de bombeiros. Olha que legal. Gente, olha, se você quer ajudar, quer colaborar com essa campanha, né? Projeto Caixa Encantada, basta você comparecer na Avenida Filinto Miller, ali onde que fica o quartel do quinto grupamento, né? O local de fácil acesso, o pessoal está ali. Pode deixar durante o dia mesmo ou tem um horário específico assim? 24 horas por dia, 365 dias no ano. Já chega ali, tem uma caixa ali na frente, já coloca? Tá lá na frente, do lado da Sátia, ali onde faz as vistorias ali, tá a caixa encantada. Só chegar e colocar de boa. Chegar lá e colocar de boa. Que maravilha. Cândido, eu quero agradecer, obrigada, parabéns pra vocês por essa iniciativa. É muito importante, porque é o que a gente fala. Vocês são tão valorosos no dia a dia, salvando vidas, fazendo tanto trabalho importantíssimo que dispensa comentário a gente falar da importância do bombeiro. E ter esse lado social também é muito bacana, né? Mas tudo é um complemento, né, Ana? Não adianta a gente trabalhar, divulgar, literalmente aí ter a aceitação que a gente tem e não pensar no social. Se a gente pensar aí nas grandes empresas, nas grandes ligas de esporte, eu sou fã de basquete, a gente vê aí a NBA, por exemplo, ela tem o seu lado social, né? A gente sabe que todas as instituições têm o seu lado social e a gente tem que fazer o lado social. É muito bacana, né? Faz parte. Obrigada, Cândido, viu? Valeu, até mais. Tá aí, a gente conversou com o Tenente Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, falando sobre esse projeto, gente. Quem puder colaborar com essa campanha, vai lá no Corpo de Bombeiros, deixa um brinquedo lá, vamos fazer essas crianças felizes nesse final de ano. Tantas campanhas. Se você puder ajudar com um, dois, três, quantos brinquedos puder, é muito bom. E quantas campanhas você puder colaborar também, você vai estar ajudando muito mais crianças que precisam aqui da nossa cidade.